olá tudo bem eu sou lindomar quero lhe mostrar aqui o varal feito com garrafa pet e as suas vantagens as vantagens dele são são muitos a primeira é que ele é muito barato ou você mesmo pode fazer é bem simples de fazer se você quiser que eu faça um pra você ver se deixe nos comentários que eu vou fazer mostrar como é fazer explicar é bem simples a primeira vantagem é que ele pode fazer é muito barato simples tranquilo fazer segundo que é muito resistente é uma resistência enorme muito resistente mesmo depois ele é um pouco ele é um pouco garrando garrento aqui ó então a roupa não escorrega nele para cair de jeito nenhum você coloca o pregador mas se você colocar sem pregador dificilmente ela não escorrega que ele é um pouquinho áspero isso faz com que ele não não deixe a roupa cair você coloca o pregador também o pregador fica escorregando caindo também então ele é muito bom tá bom eu fiz esse vídeo só para apresentar é um ótimo pará tá bom aí se você quiser é que eu faça ensina a fazer deixe nos comentários tá bom deixe não esqueça de deixar com o joinha e também compartilhe com seus amigos até o próximo